Leilão de Transmissão nº 1 de 2022 Assinatura dos Novos Contratos de Concessão Com a assinatura dos contratos do Leilão de Transmissão nº 1 de 2022, realizado no dia 30 de junho de 2022, a ANEL dá um passo importante para assegurar mais investimentos e segurança para o setor elétrico brasileiro. O certame leilou 13 lotes e contou com investimentos de 15,3 bilhões de reais. Teve como meta contratar 5.425 quilômetros de linhas de transmissão e 6.180 megavoltamperes em capacidade de transformação de subestações, englobando regiões dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Amapá, Bahia, Sergipe, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Santa Catarina e África. É esperada a geração de 31.697 empregos durante a construção dos empreendimentos, sendo que as concessões são por 30 anos e o prazo para a operação comercial varia de 42 a 60 meses, contados a partir da celebração dos contratos.